Agora um assunto importante e delicado para muita gente, os assédios moral e sexual no mundo corporativo são condutas reprováveis e que são consideradas crimes. E o número de casos relacionados à intimidade de terceiros é três vezes maior. Assédios moral e sexual no ambiente corporativo. Assunto que foi tema de conscientização durante toda essa semana em uma universidade particular de governador Valadares. O debate acende um alerta. Nos seis primeiros meses deste ano, foram contabilizados 8.458 casos de assédio sexual e moral no Brasil. Só 50 registros a menos do que no ano passado inteiro. O objetivo é que a semana de palestras ajude a construir um ambiente acadêmico mais seguro, além de reforçar os comportamentos estabelecidos pelo Código de Conduta da Universidade. Como explica o presidente da fundação mantenedora da instituição. É vivermos bem aqui, mas obviamente que quando há desvio de conduta, esse desvio de conduta também tem que ser resolvido. Até para proteger aqueles que são vítimas do desvio de conduta. A maioria das denúncias feitas ao Ministério Público do Trabalho é no âmbito moral. Com relação aos casos de assédio sexual, são 831 denúncias neste ano. O número também é preocupante, já que é quase três vezes maior que no ano passado. O aumento dessas denúncias de assédio moral está ligado mais à conscientização da própria população, de uma forma geral. As pessoas que sofrem assédio, as vítimas, agora tomaram consciência com a informação, com a difusão da informação, do que é assédio. Às vezes a pessoa, e uma das características do assédio, causa nessa pessoa a degradação psicológica, ela se achar culpada pela própria violência que ela está sofrendo. Ela não tem a informação que a prática que está sendo exercida pelo seu superior hierárquico, pelo seu empregador, é uma prática assediadora. Então a pessoa, com o acesso à informação, toma consciência que ao invés de culpada, ela é a vítima dessa prática delituosa, dessa prática degradante. E passa a procurar os canais de defesa dos seus direitos, de fazer cessar essa agressão psicológica. Presente na palestra, Mauro é coordenador do curso de Ciências Contábeis da Universidade. Ele ressalta a valorização de um manual de boas práticas e o lançamento do canal de denúncias da instituição. O mais importante, da mensagem maior que a fundação trouxe para os seus funcionários, colaboradores, é a importância das boas práticas nas relações humanas e no trabalho. E o tema abordado é um tema bastante controverso e de pouco entendimento, que é a questão do assédio moral e sexual. Então as orientações todas que foram trazidas de forma técnica, de forma didática, de forma corporativa, são importantes para as pessoas entenderem como devem se comportar nessas relações de trabalho, para que o trabalho flua melhor, com mais tranquilidade e nessas boas relações, melhor qualidade de vida, bem-estar no trabalho. Essa foi a mensagem mais importante. Francisco, palestrante do dia e assessor jurídico da Fundação Percival Farquhar, ensina os canais disponíveis para denunciar casos de assédio moral e sexual. O primeiro meio seria através de uma ouvidoria, um canal de denúncia disponibilizado pelo próprio empregador. Mas não são todos os empregadores que disponibilizam esse canal. Não é uma obrigação legal ainda para todos. Enfim, temos também o sindicato dos trabalhadores. O sindicato na defesa dos direitos dos trabalhadores é um local onde pode ser reclamado uma prática de assédio sexual ou assédio moral. O Ministério Público do Trabalho, que também é o defensor dos direitos difusos, coletivos e direitos individuais, então pode também coibir essa prática. Os auditores fiscais do Ministério do Trabalho também. E se não for resolvido, se essa prática não se fizer cessar, temos também a reclamação perante a Justiça do Trabalho, para requerer a reparação e até fazer cessar essa prática, que não foi cessada de forma espontânea pelo empregador. A Justiça do Trabalho